Música Sejam bem-vindos a mais um A Hora do Cafézinho. Hoje a gente recebe a Juliana e o Diogo, coordenadores da Pastoral da Família. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Recém assumidos aí a coordenação da Pastoral, como é essa sensação? A gente está muito feliz, né? O convite que o Fabrício nos fez, nos confiou. É um desafio que a gente nunca fez parte da Pastoral da Família. E é isso, gente. A gente pediu para a Nossa Senhora a ter sido com a gente. A gente fez um bom trabalho. A gente já teve outras experiências em outras pastorais. E vida de oração, para que a gente possa conduzir da melhor forma. E a gente tem uma coisa que eu e a Juliana a gente comenta muito, já é uma coisa que está muito fixa no nosso coração, que é a questão de que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, assim, a gente fala muito isso para o Padre Rogério, que disposição, vontade não vai faltar na gente. Então, assim, a gente assume essa responsabilidade e a gente, tudo o que se refere à área familiar, porque eu e a Juliana foi convidado para ser os coordenadores da área familiar. E depois, mais para frente, ao decorrer da nossa entrevista, a gente vai adentrar as pastorais que pertencem a essa área. Então, a gente está com o coração disposto e no servir de Deus. A Juliana comentou, né, que vocês já participaram de outras pastorais. Quais foram e como foi essa experiência? Sim, a nossa história dentro da igreja, ela não iniciou aqui na Santa Rita. A Juliana, ela fazia parte de coroinhas, acólitos. Então, ela sempre foi introduzida na igreja, desde sempre, desde muito cedo. A partir do momento que nós nos conhecemos, isso, quando a gente tinha 19, 20 anos, há muitos anos atrás, eu sentia a vontade também de participar mais da igreja, estar mais próximo da igreja. Então, assim, lá na nossa paróquia de origem em São Paulo, a gente já fazia parte do Ministério da Eucaristia, nós éramos ministros, nós coordenávamos os eventos sociais da paróquia, nós éramos coordenadores de caixa lá na paróquia. E quando nós nos mudamos para cá, em janeiro de 2020, logo no início da missão do padre aqui na paróquia, ele nos confiou e nos convidou à questão da pastoral do batismo. E naquele momento, a gente viveu um momento de pandemia, né, então, assim, estava muito represada essa questão dos sacramentos, porque as pessoas queriam buscar a igreja, mas a igreja não estava proporcionando às pessoas os cursos, etc, até por conta das restrições que tinham, né, de saúde. Então, assim, para mim, para a Juliana, foi um desafio, a gente adentrou na pastoral do batismo, a gente formou a pastoral do batismo, então, da mesma forma que a gente está encarando agora a área familiar, como também um desafio, porque é um algo novo na nossa vida, assim foi na pastoral do batismo, e tudo ocorreu com sucesso, foi muito bom, foi gratificante, depois o padre nos convidou também para a pastoral da festa, que é a comissão de festas, e a gente ficou à frente uns dois, três anos, então acredito também que a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, graças, é claro, à ajuda de todos, todos os membros de todos os pastorais, as comunidades foram muito importantes também, então, assim, então, basicamente a nossa experiência é essa, com relação a coordenar pastorais, né. E quais são as metas, os desafios para essa nova função, né, na área familiar? Ontem nós tivemos até uma reunião com uma equipe do pré-matrimônio, então a gente saiu muito feliz dessa reunião, porque a gente viu que são pessoas que têm uma vontade de trabalhar, uma disponibilidade muito grande, então, assim, isso conforta muito os nossos corações, porque eu e a Juliana, a gente tem algumas coisas que ainda a gente não vê aqui, por exemplo, retiro de mulheres, eu acho que é importante introduzir, retiro de homens, eu também nunca vi, são coisas que a gente via lá, que a gente tem a vontade, óbvio, que com a autorização do nosso parco, de introduzir aqui na Santa Rita, então, isso é importante, porque a gente trabalha a espiritualidade, a oração, e vai cativando individualmente, porque muitas vezes quando você faz o retiro familiar para as famílias e abre muito esse leque, tem homens que não se permite dialogar com mais intimidade. Vem experiência, né? É, exatamente, e aí a mulher também nesse mesmo sentido, então eu acho que se fazer algo também, não estou dizendo que é só isso, mas também voltado ao homem, voltado à mulher, eu acho que você dá mais liberdade para discutir, porque eu já participei de retiro de homens e trabalhei em retiro de mulheres, então eu vejo que a pregação do próprio sacerdote ou do pregador mesmo específico, ele foca naquele ambiente, então, por exemplo, o cara que vai pregar no retiro de homem, ele direciona comentários relacionados a homens, então eu acho que isso é muito importante, porque ele frisa, eu falo até, abre aspas aqui, bate, ele bate nos homens, porque ele mostra a realidade nossa e as dificuldades que o homem tem, a dificuldade que a mulher tem, então a gente tem essa ideia, não sei se vai ser possível ainda esse ano, porque as pastorais a gente está vendo que está tendo uma troca de coordenações e etc, a gente precisa se organizar, se familiarizar um com o outro, mas eu acredito que 2025 é possível fazer projeto desse sentido. E quais são as pastorais que estão dentro da área familiar? Nós temos a pastoral do MWCC, o pastoral do ativo, pastoral do pré-matrimônio, pastoral cerimonial, cerimonial, pós-matrimônio e a pastoral familiar. Essas são as pastorais que englobam a área familiar. E o que pode ser feito para envolver as famílias da comunidade dentro da igreja e das pastorais? Nós temos projetos, que é retiros, a gente está querendo fazer retiros da pastoral da família, também buscando evangelizar nas pastorais, pastoral do batismo, aqueles que vêm buscar o sacramento, às vezes não tem uma vida de evangelização, não tem, não segue a igreja, né? Então a gente tenta ir dentro das pastorais abordar essas famílias, tanto nesse sentido de casais, né? Que às vezes a gente convida um casal que sabe que está passando por algo ruim e a gente convida essas pessoas para poder fazer parte, para se sentir no caso do Espírito Santo e vir fazer parte da igreja. Então é nesses convites, nos retiros que a gente vai tentar ir, né, Diogo? Sim, exatamente. Por exemplo, a gente vê, nós participamos de encontros de casais com Cristo, que é o ECC. Do nosso círculo, por exemplo, que existe até hoje, de sete casais, depois, obviamente, que a gente, nas nossas reuniões, a gente conversando e tendo um pouco de intimidade uns com os outros, a gente percebeu que de todos os casais do nosso círculo, só nós fizemos o ECC porque a gente tinha vontade de ter essa intimidade maior com o Nosso Senhor. E os outros casais, todos estavam a ponto de terminar os seus relacionamentos. Então, assim, a gente vê que o ECC, ele tem essa responsabilidade, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho tanto problema, eu tenho isso, aí meu marido é assim, aí minha esposa é assim. E aí, quando você vai no ECC e você vê aquele testemunho daqueles casais, você sai dali e fala, nossa, eu não tenho problema nenhum. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, porque a gente percebe que a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Por exemplo, no pré-matrimônio, os casais estão ali de livre e espontânea vontade, a fim de buscar o sacramento do matrimônio. Então, dependendo da forma como aqueles membros daquela pastoral vai conduzir aquilo, você pode afastar a pessoa do sacramento. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse entendimento, se conscientizar, que a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Ela é muito grande e também tem, de todos os casais que fez o ECC com a gente, hoje, como é que eles estão? Eles estão todos em seguida, pastorais, fazendo o trabalho dentro da igreja. Então, olha só que importante. Às vezes é uma porta que se abre, né, o ECC? Exatamente, isso. E as outras pastorais internas? Sim. Noivos. Noivos, a gente chega para fazer o curso, para casar e fica, né? Ontem mesmo a gente tem que testemunha na reunião do pré-matrimônio. Então, é isso, evangelizar. Qual a importância da oração e da espiritualidade e como trazer isso para a vida das pessoas e também dos que participam das pastorais? É através da oração, que a gente consegue as graças e as mentes nas nossas vidas, né? Então, não falo que através dela é o caminho da espiritualidade, que é o que a gente tenta aí, né, seguir e também por ela que a gente consegue conduzir aí o nosso trabalho dentro da pastorada. Sim, é muito importante também a gente conscientizar os pais, as mães, que assim, as crianças, elas são reflexo do pai e da mãe. Então, por exemplo, você pode perceber, ontem mesmo eu escutei um elogio do meu filho e a pessoa vem e te parabeniza. Isso não é exaltando o casal e o elogio, não é muito pelo contrário. Eu também acho que são méritos da criança. Mas a pessoa fala, nossa, pai, ela nem te conhece, mas ela fala, nossa, ele é muito parecido com você. E eu sei que isso não é só fisicamente, isso é pela forma dele ser. Então, assim, o pai que é muito agressivo, o pai que é muito agitado, o pai que está no carro e gesticula, briga, grita, o filho tem essa tendência de ser igual ao pai e também, igual a mãe, a menina também é assim, então a gente precisa ter esse entendimento. É o espelho, né? É o espelho. Então, assim, a gente precisa viver em oração, em família. Isso é muito importante, rezar em família. O padre, ele fala, ele alerta muito isso às famílias, nas homilias dele, e ele diz que nós precisamos rezar em família. Na hora do almoço, exclui o celular da mesa, é um momento do diálogo entre família. Então, a gente precisa conscientizar de fato os pais que eles têm essa responsabilidade, entendeu? Por exemplo, a gente também não pode deixar os nossos filhos, cobrar dos nossos filhos irem para a igreja, sendo que a gente não tem essa participação, a gente não está ativo diretamente. Então, assim, você automaticamente, quando você ingressa na igreja, por exemplo, no nosso caso, uma família tradicional, homem, mulher, filhos, então, assim, o seu filho, quando ele chegar na adolescência, você não vai precisar cobrar ele para ele ingressar em uma pastoral de músicos, em uma pastoral dentro da igreja, porque ele já está atuado com aquilo, ele está acostumado. Pessoal, outra coisa, o seu filho, ele, na adolescência, ele vai namorar, ele vai... Então, assim, se você está no ambiente de igreja, a tendência é que o seu filho e a sua filha, ele se envolva com pessoas da igreja. Então, assim, você vê que uma coisa, ela vai puxando a outra, no sentido bom, obviamente. Então, essa questão é muito importante, a gente tem que ter esse entendimento que a vida de oração, a espetualidade dentro da família é muito importante e isso depende dos pais e das mães desde muito cedo. Como que a área familiar, ela se envolve com as outras áreas e com outras pastorais para envolver a comunidade como um todo? A igreja é composta por casais, homens, mulheres, famílias. Então, assim, a pastoral familiar, ela está muito ligada diretamente a todas as outras pastorais. Por exemplo, vocação. A vocação nasce do matrimônio. Então, a gente precisa interligar, e eu acho que é muito evidente isso, que a pastoral familiar, ela vai estar ligada a todas as outras pastorais. Porque eu acho que é diante disso, entendeu? A gente precisa deixar isso muito claro para todos, porque a pastoral familiar, ela vai precisar do ECC, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O ECC, ele nas festas sociais da paróquia, em maio, por exemplo, ela vai ser responsável pela infraestrutura da festa. Então, você vê que o ECC, ele vai trabalhar em conjunto com a comissão de festa. A pastoral familiar, ela vai trabalhar assumindo uma ou duas barracas. Então, assim, a gente está interligado, sim, às outras pastorais, e a gente está disposto a assumir qualquer responsabilidade que o pai não nos impor, não é? Assim como a liturgia também, né? A gente está em perigo, a gente tem a responsabilidade de todas as instituições, nas minhas ideias, a liturgia é da pastoral familiar. Então, a gente sempre está em perigo com todos os pastorais. Sim. E como que a pastoral familiar, ela acompanha as famílias, os casais, que estão passando por momentos de crise e dificuldade? Eu falo que o principal foco é a caminha, né? A gente precisa ter essa reflexão. Que a pastoral familiar, ela é a caminha. Às vezes, você está com dificuldade, né? E você vem para a igreja, então, assim, às vezes uma pessoa no olhar, no chamar, no... No acolhimento, ela muda aquilo que você está sentindo. Então, eu falo que aqui dentro da igreja é o principal lugar para estar, né? Porque eu acho que o acolhimento na área familiar é o que a pessoa vai sentir estocada com a vida do Sr. Bíblia. É, e Deus, Deus, Ele age, se manifesta em corações dispostos, Ele age, se manifesta em momentos que a gente não está em turbulência, Ele se manifesta no silêncio, na oração. Então, assim, é o que a Juliana acabou de dizer. A gente, buscando a igreja, a gente se sente próximo de Deus. Então, isso é muito claro. Isso tem que ficar muito evidente, na verdade. E é isso. Para dar um exemplo, essa semana a gente teve um antecedente, né? Que teve uma pessoa que ela entrou na igreja em busca do novo parque, ele não estava. E a pessoa estava muito aflita, chorando muito. E a gente percebia que aquela pessoa precisava, né? De ajuda. e uma pessoa, não era da nossa pastoral, mas da igreja, foi acolher essa mulher. Então, ela abraçou, ela se colocou à disposição, ela ouviu o que a pessoa tinha que falar. E aquela pessoa saiu daqui completamente feliz, atoridada, ela foi ouvida, foi acolhida. Então, é a nossa missão. Também é assim, né? E para a gente encerrar, qual a importância de Jesus na vida de vocês? O principal da minha vida, eu não me vejo sem ele, né? Tive a oportunidade de terem pais que me, desde pequena, colocaram dentro da igreja, então, eu não consigo ver a minha vida sem ele. Não tem sentido, né? Então, assim, eu tenho a graça, o padre já falou para mim, de que eu tenho todos da minha família dentro da igreja, né? Que isso é uma bênção, é uma graça. Que às vezes você vê a mãe vindo da igreja, mas você não vê os filhos, né? Você não vê o pai vindo da igreja. Então, fala que eu sou agraciada por ele, e eu estou aqui para servir sempre. É, eu também, eu sou muito apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa assim, eu tenho uma paixão absurda. E também a minha devoção com os santos, Santa Rita agora, que eu passei a conhecer, mas Santa Paulina, por exemplo, que ela intercedeu por nós num momento muito difícil. A minha filha pequenininha e num momento oportuno posso eu e minha esposa dar o testemunho disso. Então, assim, a gente é muito devoto de Santa Paulina, Santa Rita. E nosso Senhor é isso, gente. A gente precisa estar em oração, em comunhão com ele, porque ele age em nossa vida. e a gente é muito feliz e agraciado, porque a nossa família, ela é introduzida na igreja, tanto os nossos filhos, quanto nós também. Eu acho que é reflexo dos pais, o meu filho também me ensina muito, tenho muito ainda que aprender com ele, e é isso. E essa pastoral, na verdade, ela veio para nos ajudar também, porque a gente fez o nosso novo mês essa semana e, assim, a gente está conhecendo um pouquinho de cada pastoral. E, gente, é especial, muito especial você está na área familiar, você ouve cada testemunho, você ouve uma noiva cheia de brilho nos olhos, cheia de Nossa Senhora. É muito especial, a gente está muito feliz e a gente pede a intercessão de Nossa Senhora para que não nos conduza a sanção. Que Deus abençoe a caminhada de vocês, principalmente nesse início, né, dessa nova etapa que o Padre confiou a vocês e que seja aí um caminho com muito Deus. Amém. Obrigado. A hora do cafezinho fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.